O novo evento Arquivos está chegando e com ele vem também a missão Retaliação, focando só em membros da Black Watch, mas afinal o que diabos é Black Watch? Muita gente andou questionando sobre quem é esse grupo, então hoje a gente vai contar um pouco sobre a lore do jogo para tentar explicar para vocês a história da Black Watch. Para quem nunca viu a história do jogo, Reaper nem sempre foi do jeito que ele é, ele já foi conhecido como Gabriel Reyes, ele já foi do exército, participou de um projeto de super soldados junto com o Jack Morrison, ele era chamado de Soldado 24 e após um trabalho árduo ele conseguiu respeito e uma patente bem alta, isso tudo antes da crise ômnica. Quando a crise ômnica começou, as Nações Unidas reuniu um pequeno grupo de pessoas extraordinárias chamada de Overwatch, que derrotou os ômnicos e pôs um fim ao conflito, mas até aí não é novidade certo? Bom, foi justamente aí que surgiu a Black Watch. Por ser um grande líder e ter sido uma peça fundamental durante a existência da Overwatch, Reyes foi designado para liderar outro grupo que sempre trabalhava nas sombras da glória da Overwatch, a Black Watch. Essa equipe era formada por Gabriel, McCree, Genji e Moira, e pela lore do jogo, parece que a equipe começou a se formar durante uma missão, a qual Reyes prendeu um jovem membro da gangue Deadlock, Jesse McCree, que traficavam armas e equipamentos militares ilegalmente. Reyes ficou impressionado com a habilidade de tiro do garoto e ofereceu a alternativa dele se juntar à equipe Black Watch ou apodrecer na cadeia. Jesse escolheu a equipe por livre e espontânea pressão. Curiosamente, a lembrança da gangue pode ser vista no braço esquerdo do McCree na skin Black Watch como uma tatuagem, que atualmente não existe mais pelo cowboy ter perdido o braço. Jesse, apesar de cínico no início, ele passou a apreciar a falta de burocracia e flexibilidade sobre as regras que a Black Watch oferecia. Reyes também chamou a Moira para ter aconselhamento sobre o assunto de genética, que acabou fazendo experimentos no comandante, dando-lhe habilidades sobrenaturais, que são mais perceptíveis quando Reyes se torna Reaper. McCree sempre foi contra ter Moira na equipe, e pelo visto, com razão. Um ponto importante sobre a Moira é que após a Overwatch ter se dissolvido e terem rejeitado a sua ligação como geneticista, ela teve que recorrer a métodos e fontes não convencionais de financiamento, como a Talon. Não há uma especificação na lore do jogo sobre como ou quando exatamente o Genji entrou na Black Watch, mas é possível que tenha sido logo após ele ter passado do processo de cibernização ou a famosa fase emo do Genji. A missão Retaliação aparentemente se passa há oito anos antes do presente atual de Overwatch, a qual a Talon aparece no radar das instalações da Black Watch de Roma, como foi visto na comic recém-lançada Retaliação. Após o ataque de Antônio às instalações, Reyes percebe que os métodos da Overwatch cheios de burocracia não estão funcionando, e confronta Jack Morrison para tomar medidas. Jack se manteve firme e não permitiu que nada ocorresse pelo nome da Overwatch, Reyes então convoca sua equipe e escolhe fazer do seu jeito pessoal. Quebrando algumas muitas regras, que é bem aí onde começa a missão que virá o novo evento Arquivos. Em um resumo, a Black Watch seria o esquadrão suicida da Overwatch, por mais que tivesse membros que já foram fora da lei, a equipe em si nunca foi mal intencionada. Pelo contrário, ela buscava fazer o melhor, mesmo quebrando regras e métodos burocráticos que a Overwatch sempre tinha o dever de cumprir. Só pra completar, Reyes foi dado como morto na confusão na sede da Suíça entre Black Watch contra a Overwatch. Os motivos de Gabriel ter se tornado mercenário Reaper e ter se juntado a Talon ainda são um mistério. E aí, o que vocês acharam da equipe Black Watch? Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a dúvida de muita gente sobre a história da Black Watch, se ela é do bem, se ela é do mal, se ela é mal intencionada ou não. Espero que tenham entendido a história. Pra mais vídeos de Overwatch e também de outros jogos, não esqueça de se inscrever aqui na central, ativar o sininho de notificação e até o próximo vídeo.